E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu vou te dar praga, quer umas minhas? Mano, isso é um saco, eu tô sem vontade até de batalhar, cê foi tão chato que eu tô até sem vontade de ficar no lugar, mas isso é um fardo, hoje eu tenho que ganhar do pato, isso já é tão simples quanto uma matemática básica fora da caixa não tem. Um mais um é quanto no espírito santo se for Dudu e CH é igual a ninguém, porque eu sempre soube, ô, nem sei se eu tô aqui, o MC aqui que nunca é campeão, quer contar mérito de seletiva de novo, eu sei que hoje cê vai comer na minha mão. Uou, chava! Ah, não deixava! Nasci no 1212, filho, eu sou de Sagitário, eu sou seia de olho, é 12 e flecha nesse otário, então, cê é um arrombado, cê é paga de monstros, esse ai, hoje eu falo, vai pro armário, hein? Não vem com essa de seletiva, nem tirar minha esperança, mano, porque isso é um saco, sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo, acho o nível de hoje muito fraco, hein? Não vem com a gente que cê é underground, você só grita, você é underground, então, cê lembra das batalhas cruel, na minha época não tinha chororô de quarto round. É o ano, mano, tudo no pano, ano, esse ano cê chegou nas batalhas eu te matando, cê tá falando até de avançar, mas enquanto cê engatinha eu já tava voando. O prazo é muito curto pra eu te explicar, o que é uma batalha de vitória eu perco a CH, mas então, melhor se reparar, nasce ou não, não mata fome, nem faz homem, pode ir pra BH. Mata esse cara no trap, eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu nasci como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. O que é barulho que tá tudo bem? Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, o talento você não tem, mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês embacuados com alguém. Não, não, não me importo com isso, na verdade, mano, cê é comum, mano, eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Vamos ver agora como eu faço, desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mata, tô falando pra caralho, tá ligado, manda que eu sei, vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Mata, você fala que é sensei, manda, você tem dado que cê manca, manda ver esse cara, sua boca é QGF, faixa preta, não sei lá, só faixa branca. Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem delia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Você sabe que é muito bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Tem questão de popularização, mano, você sabe, eu sou sujeito homem, Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Você tá falando de tudo, meu local de mim, que deu nada hoje na Bahia, tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo. Mano, agora pode parar, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode parar. Realmente a gente é comparado, mas pode vir no seu estado aqui pra te matar. Tá chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Cê é vindo, calma, mano, e você arrumou briga. J-A-Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio, aí. Acabo contigo na construção, cê tenta só que você não consegue. E aí, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul, com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os MC que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Toma um palco no assunto é rima. Toma um palco no assunto é rima. E aí, Dudu na final. Por favor, dá um grito. Hoje não, na moral. Vim buscar o favorito. Eu sei que cê não faz sima. E você desanima. Ele fica debonjando, mas cê sabe que eu já levo o clima. Desculpa, Dudu, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parecem som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz Mas vou te dar uma sua que tá bem contente e mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, a chinisa decorada Era pra ter ser passada, yeah Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha é mais de um milhão Siga balada, sapina, mas agora mano, cê não passou Cês querem ver uma surra nova, ele vem já e tudo é, tudo só a dor Ele tá fazendo isso, eu tô só Fila aqui com o Instagram, eu vim de Vitória, amando de preto no céu E prendendo mais do que toção Ele teve a batalha com o Jayá, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tchuu, tá falando, mano, sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários, tem de tudo também, então pode pá História, eu faço, é você que tá para a cutá Tchuu, tá falando, vamos segurar, vamos segurar o microfone Não importa o que eu faço, mano, ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você vem com mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouvir seu Deus que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você não é uma jurada ouvindo o Olimpo? Tem vários deuses que andam pela minha rua na linha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar? Ei, a dor não tem a minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Cê tá no Olimpo, eu sou cretos, enquanto cê usa o raio pra pôr na narina Tchuu, cala a sua boca, vê cê não é um Deus E na mão agora é só pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Vê se Jackson é incrível, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, Deus é de tempo de raio Mano, tá melhor, tá bom, digna Você então anda de shunerai só pra te buscar Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E aí o menino é preto, tem o swing James Brown E corta esses emice, branco de bigode fino Põe a capisa, largue, vem se achando, mano, brau E dá mais se a cabeça, 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 o perigo Cô não define freestyle, não define nada Mas com a menorina escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura, que vai queimar seu botão Eu sou o do toque na rima hoje, que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista, acha que é mais fácil Menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, enquanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando batalha de um jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é vitimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o pop freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda Eu tô errando, não vou de bar Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, cê trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás até plantando bananeira Aí você não joga, cê tá curtindo, eu te pato na sua quebrada na frente dos amigos As imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudo, não é que eu perdi de novo Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois passa o tempo, muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, cê tá repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando E CH também, outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Bem teus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu tô sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito portões Mas a rima da outra batalha Eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Sai e eles gritam, lá vem flow Olha o Dudu em campo, o mesmo time grita, lá vem gol Olha o CH na batalha, eles gritam, lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ao mesmo tempo que cê fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Cê toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat O que é que é mesmo? Do tempo que treinar Por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos nem barril de rap Moleque, pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar uma subida O meu morro é foda, sobe no gás Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis